Leia as afirmativas a seguir e marque a opção incorreta. É claro que você já deve ter dado uma olhada rapidamente nessas afirmativas e percebido que a opção incorreta corresponde ao item D de dado. Como é que você fez isso muito rápido? Bom, aqui está escrito o resultado da soma, aí você tem essas três parcelas, é igual a 661. É claro que a soma dessas três parcelas vai ser mais que 661. De fato, você percebeu aqui que a gente tem um pouco mais do que 330, a gente tem 331. Você percebeu aqui que a gente tem um pouco mais que 340, a gente tem 347. Mas veja que só 330 com mais 340 já dá ali 670, que passa de 661. Então imagine adicionando 331 com 83 com 347. É claro que o resultado dessa soma aqui é muito maior do que 661. Não vai ser igual, né? Então essa é a afirmativa incorreta. Agora, se você quiser treinar um pouco, a gente pode fazer o julgamento, né? A gente pode ver que de fato os outros itens são corretos. Por exemplo, o item A fala que 6 vezes 15 vezes 4 é menor que 387. Veja que 6 vezes 15, se você precisar verifique, é igual a 90. E 90 vezes 4 é igual a 360, sendo, portanto, menor do que 387. O item B diz que o resultado dessa multiplicação aqui é maior que 6.267. Bom, qual é a multiplicação que a gente tem no item B? É 71 vezes 6 vezes 15. Observe que 6 vezes 15 é igual a 90, se você precisar. Verifique. E 71 vezes 90, quanto que é? Bom, para calcular o produto dessa multiplicação, eu posso escrever um zero ao final e multiplicar 9 vezes 71 e escrever o resultado bem aqui. 9 vezes 1 é 9, 9 vezes 7 é 63. Então eu posso te dizer que 71 vezes 90 é 6.390. Gostou da dica? A gente pode escrever o zerinho, depois faz a multiplicação e coloca o resultado aqui do lado. 71 vezes 90 é 6.390, se você precisar, verifique. Mas o que importa é que o resultado dessa multiplicação é mesmo maior que 6.267. Bom, e o resultado dessa soma aqui é menor que 505? Vejamos. A gente vai somar 55, 272, cuidado ao posicionar os números, e também 165. Ele está dizendo que o resultado dessa soma deve ser menor que 505. Vejamos. Na coluna das unidades, temos 5 mais 5, 10, mais 2 daqui, 12, fica 2 e vai 1. Na ordem das dezenas, temos 5 mais 1, 6. 6 mais esse 6 aqui, 12. 12 mais esse 7 aqui, 19, fica 9 e vai 1. E aqui na ordem das centenas, vamos ter 1 mais 2, mais 1, vai dar 4. Então, 492, que é mesmo menor que 505. Mas a questão, de fato, foi resolvida em poucos segundos, percebendo que aqui a gente tinha um valor maior um pouco que 330. Aqui a gente já tinha um valor maior um pouco que 340. Vendo que 330 mais 340 já era ali 670, é claro que o resultado dessa soma, dessas três parcelas, não seria igual a apenas 661. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo, você pode compartilhar o vídeo. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!